2017, ano britânico na Casa da Música, arranca com God Save the Queen, um autêntico showcase da música britânica e incríveis viagens no tempo. Quatro dias de festa em janeiro, com a Casa de Portas Abertas e visitas guiadas gratuitas. Vamos poder ouvir o incontornável Rule Britannia de Thomas Arney e um couro comunitário reunido especialmente para o evento. Um programa que inclui ainda uma conferência sobre o Brexit na vida musical britânica ou as estreias do compositor em residência Sir Harrison Bird Whistle. Esta é parte do programa God Save the Queen na Casa da Música.